Boa tarde pra você, Deus abençoe. Como é bom a gente encontrar com você e com a sua família nesse momento, por um momento muito especial, por uma hora muito especial, a hora da gente rezar o terço. Sabia que esse momento do terço ele tem 30 minutos, mas são 30 minutos consagrados a Deus e a Nossa Senhora, e eu convido você pra gente fazer isso junto, chama sua família, a gente vai rezar o terço ao meio-dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje, nós vamos contemplar os mistérios gloriosos, o primeiro mistério glorioso que a gente vai contemplar, é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, onde nossa fé se fundamenta e se funda. Eu vou rezar esse primeiro mistério, gente, com a Tatiana Machado Arcanjo, a Tatiana é de São Paulo. Alô, Tatiana, boa tarde. Alô, Tatiana? Alô? Alô? Ah, Tatiana, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu, Tatiana? Eu que agradeço imensamente. Que bom. Ô, Tatiana, fala pra mim, pra quem que a gente vai rezar esse terço? É, eu fui diagnosticada com câncer de mama essa semana, eu tive a notícia segunda-feira. Sei. Ainda tô nesse processo de passar com especialista pra saber como que vai ser o tratamento, então eu quero pedir por mim, pela minha saúde. Isso. E também pela minha, a saúde da minha mãe. Tá. E por todas as pessoas que estão passando por as dificuldades com Covid. Tá bom. Eu quero dizer pra você, Tatiana, que você já é uma vitoriosa, que você vai vencer esse câncer, que a sua vitória começa hoje, porque nós e todo, todo, todo mundo que tá rezando com a gente agora vai rezar por você também, tá bom? Amém, eu creio. Vamos rezar então, Senhor. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tatiana, muito obrigado, Deus abençoe você e conta com as nossas orações. Viu bem? No segundo mistério, glorioso, a gente vai contemplar a ascensão do Senhor. Jesus sobe ao céu e subindo diante dos apóstolos, né? Diante de todos aqueles que viam a glória do Senhor. E eu quero rezar esse segundo mistério com a Sheila Scarsso Bordenale. A Sheila é de Capivari, em São Paulo. Ô Sheila, boa tarde. Alô, Sheila. Oi, padre. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Eu que agradeço. Estou muito feliz em participar. Na verdade, eu e minha filha. Oi? Na verdade, eu e minha filha queremos participar. Ah, que beleza. Como é o nome dela? Ana Beatriz. Ah, que beleza. E para quem que a gente vai rezar, Beren? Eu quero rezar por toda a minha família. Isso. Pelo Brasil. Isso. Eu quero rezar também pela minha prima, Elidiane. Isso. Que ela está internada. Aham. E eu quero rezar pelo... É um grupo do texto que a gente tem online, que a gente faz uma vez por semana. Ah, vamos rezar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado as duas aí, viu? Que lindo aí, mãe e filha, rezando junto. Muito obrigado, viu bem? No terceiro mistério, nós vamos contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os apóstolos reunidos no cenáculo junto à Nossa Senhora, naquele momento em que o Espírito vinha sobre eles. E eu vou rezar com a Samanta Carla Barbosa Guimarães, a Samanta da Cidade Cruzeiro, em São Paulo. Ô, Samanta, boa tarde. Boa tarde, padre. Samanta, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Bem-vinda aqui em casa, padre. Oi, bem. Bem-vinda aqui na minha casa. Bem-vinda você também aqui na Rede Vida com a gente. Me conta, Samanta, pra quem que nós vamos rezar? Padre, hoje eu vou pedir pela alma do meu pai, pela minha mãe que está com a saúde fragilizada, isso que nós duas estamos enfrentando desde que ele se foi. Ah, filha. Pelos meus familiares, em especial uma tia minha que foi diagnóstico migratório e ela tem sentido muitas dores. Ah, vamos rezar. Eu peço pelos meus estudos também, que eu estou terminando uma graduação, para que o mundo se cure dessa pandemia, pelo Senhor e por todos os nossos sacerdotes. Muito obrigado, bem. Muito obrigado mesmo. E a gente vai dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, nos perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Samanta, muito obrigado. Deus abençoe muito você e todos aí na sua casa, viu? No quarto mistério, gente, a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é levada para o céu de corpo e alma. E nós queremos olhar para Nossa Senhora assunta ao céu como o nosso caminho também. Todos nós seremos levados para o céu. E eu vou rezar agora, gente, com o Francisco Sérvolo Silva. Francisco é de Osasco, em São Paulo. Ô, Francisco, boa tarde. Ô, Padre Ores, boa tarde. Seja bem-vindo, Francisco, para a gente rezar. Muito obrigado, viu? Obrigado eu, Padre Ores. Para quem que a gente vai rezar, Francisco? Padre Ores, as minhas intenções são especial para a saúde da minha mãe. Tá. Para toda a minha família. Isso. Minha esposa, meus dois filhos. Isso mesmo. Especial para a minha filha que está grávida. Que Nossa Senhora abençoe a gravidez dela. Isso mesmo. Para meus cunhados, todos meus irmãos. E para a alma do meu pai e dos meus irmãos. Amém. Vamos rezar então e vamos rezar com muita fé nesse momento, pedindo a Nossa Senhora para que interceda junto a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos derrubar e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Francisco. Deus abençoe muito você, viu bem? Olha aí, ó. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora é rainha do céu e da terra. E eu vou rezar agora esse quinto mistério com a Fernanda Antunes de Sousa Maia. A Fernanda é do Rio de Janeiro. Fernanda, boa tarde, Fernanda. Alô, Fernanda? Estou aqui, estou firme. Oi, Fernanda, seja bem-vinda para a gente rezar, viu bem? Boa dia, Padre Juarez. Oi. É um prazer. É um prazer falar com o senhor. É um prazer meu. Me conta, Fernanda, para quem que a gente vai rezar esse terço? Para quem que a gente oferece? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por este momento. Quero agradecer por este momento, por estar rezando com você e agradecer também a Rede Vida por esta oportunidade. Isso mesmo. Quero pedir proteção para o meu marido, meus sobrinhos, meus afiliados, as pessoas que trabalham aqui comigo e que me ajudam aqui na minha casa. E vamos, então, dar muito prazer, com muita alegria. Então, vamos rezar, sim, Fernanda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem pedido. Não nos deixeis que a tentação, mas livrado de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, amém. Fernanda, muito obrigado, um beijo para você e para toda a sua família, Deus abençoe. Vamos rezar agora a salva rainha. Eu quero lembrar aqui, gente, quero rezar pela Maria das Dores dos Santos, pelo Nilton Francisco dos Santos. Rezo hoje pelo Olinto Gonçalves Filho e pela Maria de Lourdes Faria. Mas hoje eu quero rezar também de maneira particular pela saúde do padre Cleiton Jorge Cordeiro, evangelista. Ele tem 36 anos, ele é da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vargem Grande Paulista. E está internado em estado grave por causa de Covid. 36 anos, olha gente, vamos rezar muito, muito por ele, viu? Vamos rezar assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar.